artesanato incrível com lata gastando pouco olá pessoal nesse projeto eu vou precisar de 9 latas de energético monster e vou usar essa lata de 1,2 kg de leite nenhum lembrando que aqui pessoal eu usei 9 latas mas cada uma com um modelo diferente uma cor diferente pessoal todas as latas vão ficar assim com um desenho visível vou fazer dois pontinhos aqui na lata que vai ser aonde eu vou furar essas latas para depois a gente parafusar elas na lata grande de leite nenhum o alumínio da lata ele é muito fino é muito sensível então vou usar essa ferramenta para fazer o furo embaixo e em cima caso você não tem uma ferramenta dessa você pode furar aí com uma ponta de um garfo ou um prego mas cuidado para não amassar a lata furei todas as latas agora a gente vai retirar essa tampa de cima para retirar a tampa de cima você pode usar uma lima ou uma lixadeira no caso pessoal eu vou usar uma lixadeira que como já tem essa lixadeira aqui faz tempo então fica mais rápido e mais prático caso você não tenha chadeira então você usa uma lima essas latinha de refrigerante de energético é um alumínio muito fino então tem que tomar bastante cuidado quando for retirar a tampa dela para não amassar a lata porque senão aí estrega tudo o seu trabalho agora vamos pintar essa lata de leite nenhum primeiro eu vou passar uma mão de prime e depois quando quando secar eu vou pintar ela com tinta spray na cor preta e depois eu vou finalizar com uma mão de verniz à base de água e eu já parafusei as latinhas na lata grande eu deixei uma para mostrar para vocês como que foi feito o processo aqui pessoal é bom vocês prestar bastante atenção porque aqui é uma dica muito boa caso você faça um projeto desse e esse e essa dica vai servir para várias outro tipo de utilidade que você for fazer com lata principalmente caneca e para parafusar essa lata é muito simples peguei um pedaço de arame molhei a pontinha dele com tinta pode ser qualquer tinta e dessa marcação por dentro da latinha e aí eu vi como a furadeira e furei nesse pontinho que eu marquei pode colar sim pessoal pode você usa a cola instantânea eu usei aqui o parafuso eu para por essa latinha para ficar uma coisa mais resistente para não ter perigo de soltar com o tempo e geralmente quem faz esse tipo de trabalho usa um alicate fino para poder segurar o parafuso só que aqui não pessoal aqui eu vou usar um garfo muito mais fácil mais prático olha só que macete bom para você tá utilizando com garfo você vai colocar o parafuso você vai encaixar para os lá dentro muito fácil aí você vem com uma porquinha rosqueia e é só puxar o garfo pronto depois é só parafusar me desculpa pessoal parafusar não rosquear você vai buscando com a mão você vai apertando com a mão só que aqui também eu vou usar outra ideia outro macete com a faca vou encaixar essa faca ali no miolo do parafuso não fazer um cortinho e vou rosqueando com a mão mesmo o parafuso da parte de cima eu usei uma chavinha para apertar e vamos fazer a tampa para deixar esse projeto mais bonito vou usar papelão vou aproveitar esse papelão que já tem esse formato redondo já tem esse desenho e deu certinho a medida para fazer a tampa da lata pessoal qualquer dúvida é só deixar aqui para mim nos comentários que eu vou estar pronto para responder qualquer pergunta de vocês ok pessoal presta atenção que agora eu vou fazer aqui com esse papelão que vai ser em volta da tampa eu vou fazer esse desenho que vai combinar com o desenho das latinhas e para você que tá chegando agora nesse vídeo ainda não conhece o meu trabalho não sabe que eu sou eu sou Tony artesanato aqui eu ensino como reciclar materiais recicláveis para você fazer para você fazer decoração para decorar sua casa ou até para você vender se você quiser aumentando aí a sua renda extra eu vou deixar para você conhecer mais um um pouco mais sobre o meu trabalho meu projeto aqui no YouTube na tela final esse vídeo bater uma uma playlist com vários vídeos para você tá aí é conhecendo e sabendo mais o que eu faço aqui tenho certeza que você vai gostar do que você vai encontrar são dicas muito importante são artesanato que você vai fazer com qualidade e gastando muito pouco já está pronta a nossa tampa agora para combinar com as latinhas eu vou usar essa tinta spray na cor prata também vou usar um puxador também na cor prata esse puxador você encontra em casa de materiais de produção ou em loja de utilidades pessoal lembrando que essa tampa é de papelão esses puxador ele não não vem com arruelinha só o parafuso e puxador mesmo eu estou usando aqui uma arruelinha para poder para poder fixar melhor e como se trata de papelão para poder com o tempo não rasgar aonde está o parafuso ali com essa arruelinha vai ter mais proteção e para finalizar a decoração dessa tampa eu usei um extraz termocolante e agora pessoal a pergunta é para que você usaria uma coisa linda dessa aqui ficou uma coisa muito bonita ficou um organizador você pode usar aí para ferramenta pode usar para sei lá para guardar talheres para alguma coisa que ele tem muito espaço para você guardar bastante coisa aqui a lata é grande essas latinhas também elas são altas são fundas cabe eu sei que tem são nove latinhas então cabe bastante coisa agora comenta aqui para mim para que você usaria um projeto desse uma coisa linda dessa gente mais uma vez se você puder se inscrever no canal eu agradeço muito porque a sua inscrição vai fortalecer o meu trabalho aqui no youtube e não esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder mais nenhum conteúdo como esse lembrando já está chegando a época do natal de novo eu vou trazer bastante novidades para você sobre decoração natalina ok fica com deus e até o próximo vídeo e vai curtindo é coisa essa coisa linda que ficou esse projeto de hoje e se quiser compartilhar pode compartilhar também vou ficar muito feliz beleza google e aí e aí e aí O que é isso?